Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal NovoAnime. Galera, seguinte, vamos começar aqui Remnant from the Ashes 2, a versão Ultimate, né? Que é um jogo que foi lançado, e será lançado na data de dia 25 de julho, né? Mas a gente tem um acesso antecipado a ele aqui, e a gente vai estar conhecendo um pouquinho dele por agora. Beleza? Então a gente vai começar aqui a configurar nosso personagem, vamos ver aqui, tipo de corpo. Eu vou jogar com uma guria. Vamos ver se tem alguma coisa. Dessa vez eu vou de guria. Vamos ver se tem alguma coisa... Mais de latinha aqui... Eu acho que aqui é a idade, tá ligado? Vou pegar ela assim, cor da pele, cor do olho, tá esse verde, ok. Vamos fazer ela bem... Estilo do cabelo. Nossa, bolada é essa, hein? Aqui é o rabo. É, pra menina acho que tá mais da hora aqui. Ainda vai pôr um cabelinho nela, é um pouquinho diferente. Com um vermelho. Eu não gosto de personagem com cicatrizes e marcas. A gente vai deixar ela clean. Bem clean mesmo, assim. E é isso. Bom, eu acho que não tem muito o que mexer aqui, né? Cor do olho, tipo de corpo, voz. Eu posso usar isso. Oh, eu não gosto dos looks disso. Eu poderia usar isso. Eu não sei o que tudo isso é, mas eu quero descobrir. Agora. Mais experiente. Beleza, eu acho que é isso. Eu acho que ser dessa maneira assim, tá tudo belezinha. Vamos lá. Um ponto de partida consistente para a maioria dos jogadores. Uma experiência mais afiadora, com inimigos mais difíceis e letais. Uma excelente opção para os jogadores que apresentam um desafio. Como a gente vai dizer a primeira vez, é a questão de dicas. Sobrevivente. E se você quiser, se você quiser, com essas configurações sim. Beleza. Olha só. Ela diz que se eu queria me sentir desculpado por mim, eu teria ficado com seu pai. Isso é um desculpamento. Deixa eu te ajudar. Eu tenho isso. Isso é um desculpamento. Isso é três. O que? Oh, por favor. Três vezes eu salvou sua vida. O desculpamento, o chão. O que? Você estaria morto se minha mãe não me ensinou a me vestir. Ok. Duas vezes, então. O desculpamento e agora. Agora. Ei, deixa eu ver isso. Deixa eu ver. Não é nada. Ei, eu estou tudo bem. Vamos. Vá. 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 Não sou. Vá. Vá. Qual está em sua combiningagem de Fulton? Vá. Vá. mountaine de real. Bom, nós pararam aqui por conta própria, agora tá indo, vou ver se vocês vêm pra cá. Bom, já temos acesso à arma, vamos dar uma estreada, aqui é soco, aqui é arma, beleza, bora, aqui rola, aqui agacha, e é isso. Eu sou do tipo que gosta de rodar bastante, vamos ver qual que corre, o que corre é o botão direcional, no meio, ela tentou abrir aqui, não conseguiu, beleza. Prisione aí quando se move perto de uma borda, beleza, então ela já reconhece algumas coisas, né, isso facilita a gameplay em si. Sempre, antes de avançar, o mais óbvio, vamos ver se aqui é a porta. Não tem nenhum item ainda, está fazendo bem tutorial, aqui achamos alguns itens aqui. E aí, olha aqui. Já peguei já, filho. A que não sobe, o que não sobe. Não pode deixar ele ir à perda. Use-o naquele anco de anco de sua. Não vai me ajudar nada. Pendurar um item. Anel. Não tem nada não. LB mais X? Então ela está pedindo para a gente fazer LB e X. Ei, vamos lá. Vamos dar uma distância entre nós e os dois. Ah, tá. Então é a recuperação. LB mais X. LB e X recupera. Ei, por aqui. Ele tem um tempo lá, sete segundos, seis, cinco e ele fica recuperando nesse tempo. Tem muitos outros jogos aí, a 60 FPS, melhores graficamente que esse. E os caras não colocaram nesse. Achei meio sacanagem desse console, mas tudo bem. Esse aqui vai correr, reduz... Tá. Esse aqui veio corrida. Vamos ver o que tem para cá. Pra cá nada. Ela me acompanha, então ela não está mostrando o caminho. Ela só me acompanha e eu que tenho que fazer o caminho, né? Oh, isso é ruim. Isso é ruim com um santo de brócolis. Um santo de o quê? Nada. Algo que minha mãe dizia. Ok. Beleza, então recarregamos a arma, matamos já um enemy, estava por aqui, a gente vai dar uma sapiada antes de avançar sempre, sem pressa. Então bora. Aqui não abre. Aqui também não abre, então vamos avançar. Não queria uma lanterninha não? Estou começando a procurar esse guarda, não era uma ideia tão boa. Essa é a ideia. A guria está passando mal. Bom, isso aqui é tudo tutorial, tudo coisa que a gente não vai voltar provavelmente depois, que não tem nada para pegar e tal. Desce mais rápido? Não, mas pulei. Tá parecendo um cenário do que aqui? De fight? Vai vendo, quer ver? Não. Parece um cenário de boss fight, hein? Não, mas pulei. Não! 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 Isso é 3, por favor! Você sabe? Aqui faz 3! Ah, por favor! Ei, escuta! Para o que custa, você era um bom amigo! Você era um bom amigo! Você era um bom amigo! Ah! 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 Ah... Ah! Ah! Eu vou manter isso para sempre, Bo! Obrigada. Quem... quem é você? Um... perguntas mais tarde. Eu espero que nós temos que ir. Com três. Um... dois... três! Um... É tudo que eu tenho. Você está em seu próprio. Ei... Nós ainda temos um outro. Certo. Deixe-nos, vocês dois. Isso não será o último deles. Tá bom... Um... Ah, tá bem. E aí, a gente se recuperou. Sucata. Eles deixam o sucata também. Vamos ver antes de avançar sempre, se tem algum lugar pra pegar um item especial, coisas do tipo. Rude ou thick down here. Must be what I felt back at the ward. Wait! You're from the ward? Shit! Maybe Santa's real too. Yeah, it's not far from here. The way down collapsed behind us. We're gonna have to find another way out. Olhada, olhada, olhada. Nada, nada, nada. Great! Lord Sadness! I'm glad that's over. Alright, let's do this. Beleza, então vamos deixar alguns things no chão. Alguns itens pegam automático, outros não. Bom, e tem bastante bala, né? Então assim, a gente tá jogando no modo mais aventurinha ali. Tá tudo bem. We're gonna come. We'll come... Boa! Do mano Eu! Is that over? Li... ... se cara não perdeuPERei. Pai! Por enquanto nenhuma conquista desbloqueada. Certo, algo está aqui. Os mortos sabiam que se perderam, mas eles não se sentirem sem lutar. Graveto, uva, adeus! E aí Opa, o que é, parque? Carregar arma aqui Tchau, tchau. 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 Riggs está certo. Ela vai estar bem. Você está bem? Só um dor. Ei, ei, Clementine. Deixa eu te dar um água. Eu estou bem. Não, você não está bem. Você precisa de resta. Boa. Ele é o presidente do guarda. Ele acha que ele está em cargo de tudo e todo mundo. Escucha. Eu vou entrar com Ford. E aí eu vou ter um resta. Ok? Eu já passei muito pior, sabe? Agora. Então, ah... Traveiro. Seu amigo vai estar bem. Eu sou Bo. Bo Ward. E este é o Ward 13. Você deve ter vindo um longo caminho. Eu quero dizer, a rua está deslizando e tudo. Mas a rua é ainda um lugar perigoso. O que vocês dois estão fazendo lá fora? De onde eu vim, não era seguro. Vimos falar de um lugar que era. Ah, bem. Você vai estar seguro aqui por tanto tempo que você precisa, traveler. Eu não sabia que ninguém sabia o que estávamos fazendo aqui. Hum. Parece meio legal, na verdade. Eu vou perguntar se você precisa de algo. Oh. Começa com o Ford. Eu tenho certeza que ele gostaria de te conhecer. Beleza. Conheceu o Ford. Bom, então aqui é o começo de tudo. Cara, aqui não tem jeito. Aqui para até ir decorando os lugares, a gente vai precisar explorar, conhecer. Aqui é um quartinho simples. Já quebrei alguma coisa ali. Plantas. Quem que é aqui? Você me lembra muito dele. Você quer dizer, Brad? Meu irmão, na verdade. Oh, agora que você menciona. Você me lembra também do Brad. Vamos ver aqui. Você e seu amigo estão casados? As pessoas até ficam casados lá. O que significa casados? A mãe não me diz ainda. E eu tenho certeza que o pai não me contou a verdade. Você fez essa arma? O Sr. Brabus vende coisas assim, mas é muito melhor. Onde você veio? Eu cresci aqui. Criado de lá. Você nunca conhece alguém que possa contar o futuro? Eu tenho. Ele vive aqui na cidade. O seu amigo é super maluco, hein? O que aconteceu com ela? O Dr. Nora pode lhe fixar. Ela fixa tudo. O Sr. Mudtooth diz que eu falo tanto quanto ele faz. Você acha que eu falo tanto quanto ele faz? Eu não acho que eu falo tanto quanto ele faz. Zeramos ela, passou algumas informações. Aí, tá vendo? Aqui já são sementes pra gente estar plantando. É bom explorar logo no início desse game aqui. Ver todas as possibilidades. E tem mais uma pessoa pra falar aqui, vamos ver. Mano, os malucos vazam quando falam com você. Deixa eu ver se esse daqui terminou de falar. É estranho como quieto está aqui alguns dias, como nada está acontecendo. Sim, é meio aborçado se você me perguntar. Eu gostaria de um pouco mais de tempo. Ei, você é o novo camarão, não é? Bem, nós podemos desistir e fazer um pouco de saliva aqui. Você sabe que você é sorte que eles te encontram quando eles fizeram. Se você quiser. Pronto. Qualquer parte do seu flujo pode ficar aqui. Não há muito que eu não vi antes. O que você precisa? Os mercadores compram e vendem itens por sucata. Os mercadores no setor 13 vendem uma variedade de itens. Como armas, proteções, consumidos e até mesmo ensopado. Outros mercadores podem se recrutar no mundo do jogo vendendo uma série de itens exclusivos. Não. Eu não acho que eu poderia fazer de novo. Tá, então, o que é isso aqui? Interrompe sangramento, restaura toda a vida cinza, regenera... Neutraliza o efeito de queimadura, remove o efeito corrosão, remove o efeito sobrecarga... Beleza. Então, só para conhecer, que ainda não vou te dar o luxo de nada. Para lá é para onde eu tenho que ir, tá. Mas antes, aquela sapiada... Jacob veio visitar Lily enquanto ele fazia coletes no jardim. Ele corre e eu vou ligar ao mase com a mão ali. Tá meio estranho, né? Vamos ver aqui. Ele dá uma pena as pessoas também. De forma saudável. Muitos ingredientes. A melhor é que eles precisam mais do que cenouros e tomates. Cara... Isso aqui era uma capa, velho. Hum... É desculpado né? Tá, então. Uma história aqui. que eu não entendi, porque a gente faz isso com a página você tem um ponto de característica, a gente já vai ver esse ponto de característica bom, agora eu vou vir, já fui ali, agora é aqui aqui não temos nada ele tá mostrando pra mim, mas eu tô aqui, que loucura precisa se proteger lá fora, eu vendo proteções tá, depois eu pergunto da voz dele ah, muito bem tem vários itens aqui, anéis, tá, beleza vamos ver o que aconteceu com a voz dele um golpe no pescoço, não tem muito tempo, que dó ok, obrigado vamos ver pra cá aqui nada também quem são esses dois aqui tá também tem umas injeções beleza, tem umas coisas aqui também o mapa, pra lá tem mais uma pessoa, pra cá tem mais também, tem muita gente aqui velho caraca quem que é essa daqui quem não quer falar esse maluco aqui bom, antes antes da missão principal a gente dá a sapeada a sapeada é importante eu sou 132 anos eu sou 132 anos, caso você esqueça você esqueça e eu não sou seu filho oh, amigo feliz de ver que você está bem você não tem um believer para mim o que eu posso fazer para você essa cidade precisa de você você pode ir caminando para algo que não existia havia uma época que não existia que não existia oh, isso é rico o que você está fazendo os últimos anos então, o que você está fazendo agora? o que você está fazendo 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 quando você estávando com Deus isso foi difícil eu só estava seguindo as ordens não ouviu exatamente oh, isso faz isso bem você sabe como muitas pessoas moraram porque você apenas seguiu as ordens claro, eu sei fair warning você acha que eu não lembro isso cada dia mas o que você está fazendo o que você está fazendo é que o que você está fazendo é que eu estou você é tão maluco hipócrita, Ford se eu for sair é minha culpa mas você você não rompou o mundo você não morreu depois de uma pátria você não rompou sua família não se torna eu sinto a Deus e a minha mãe se não tem mais uma primeira vez eu admito tudo mas é por causa desses erros que eu gosto de você não fazer a mesma coisa meu trabalho acontecem com armas e isso já tem mais mais informação que eu gosto de dar ah, para ela modificar mas beleza olha, não tenho minha própria missão eu só não gosto de ser distrautada eu entendo em uma zona você sabe você me põe quando as pessoas virem e interromparem meu tempo mas eu vou te dizer caraca, tem um pouco escutido é sobre você eu sempre errei de seus problemas mas você não me deixar me levar para mim e se você te dizer o que? você é tão medo de você eu vou te perder você perder eles perder tudo eu já perder tudo o que? o que? o que? o que? o que? você está tretando aqui? vamos falar sobre isso depois fora do meu caminho o que? o que? o que? o que? Of course. Wallace said yes right on time. Sorry you had to see that. But then again you've been around. I'm sure you know. Families fight Andrew Ford. Good to make your acquaintance. Fortitch. Estou seguro de que você tem muitas perguntas e eu tenho um favor para perguntar, então vamos lá. Você primeiro. Há alguns personagens aqui, eu te garantirá. A conversa não é o mesmo que a luta. Clem e eu já conhecemos mais um pouco mais do que qualquer outro aqui. Isso é um monte de água para colocar debaixo de uma pontinha. Ok. Ok, Cam. Wallace? Ele é um pai especial. A meio da mesma pessoa que eu conheço. Ela tem um sonho mal. São coisas que ainda não somenta pras. Ok, ok, vamos ver as opções aqui. Ele consegue ver tudo, que enigmático. Não tem outras perguntas. Só que a gente vai ficar aqui falando muito, muito, muito. Opa! Quero esse baú aqui, fião. Como que abre? Por enquanto não deve ter acesso a ele. Características. Vida mais três. Constituição aumenta a vigor. Aumenta a geração de poder. Lógico que eu vou aumentar a vida. Pronto. Bem simplesinho, né? Simples e objetivo. Muito bom. Agora a gente tem que ir. Inexplorado. Procurar esse cara, esse Wallace que fica nas docas. Quem é você? Bem, você não é certo, Matar? Você está aqui, como você tem o seu lugar. Eu vou te ajudar. Eu só vou te chamar. O nome é Brabus, e eu trabalho segurança por aqui. Mas, vendo que você tem o pessoal do presidente, eu acredito que é o seu problema agora. Eu também tenho certeza de que as pessoas aqui podem se proteger. Não é apenas a raça, e a gente está se torcendo. Muitos de pessoas ainda não estão chumados com esse negócio de re-construção de sociedade. Eu deveria saber. Eu já era um deles. Até há 20 anos atrás, eu construí um pack chamado Os Maldos. Nós pegamos o que queríamos e matamos qualquer um que nos acolou. Eu era um cão-cão-cão-cão-cão lá atrás. Nós todos fizemos o que precisamos para sobreviver. As coisas podem ser diferentes agora, mas muitos de pessoas não conseguem sair do caminho. Beleza. Então, aqui não interessa ainda. Vamos ver quem é aquele ali. Quem é você? É novo! Eu pensava que eu tinha visto antes. É tão difícil dizer que o pack se faz parte com ele. Eu sou Sá Islak Thadwil. Vai dizer o que você consegue fazer. Use os PNJs espalhados pelo mundo e pelo setor 30 para criar itens. É possível criar modos de arma, armas, chefe, armaduras, cada receita de criação. Entendi. E aí Alguns personagens podem melhorar suas armas. Ok. Ok. Até logo, valeu. Bom, eu só consigo... Eu tenho a sensação de que estou fazendo tudo o trabalho real aqui. É um stew, Dwayne. Não tem trabalho de colocar as coisas em um botão. Está começando. Ah, dá para ver os nomes, olha. Você ainda colocou esses bates em? Eu, ah, coloquei todos os bates que precisa. Sim. Você realmente trouxe meu stew, certo? Eu, ah... Eu não vou deixar você comer tanto se eu não fosse, Dwayne. Ok. Wallace, você aqui... Hum... Não. Seria como a gente colocar, né? Colocar um ponto de observação para esquinar ele. Ele? Ah... Eu acho que ele tentou subir algo em um stew. Ah, não se preocupe. Você está procurando Wallace? Ah, ele está lá. A melhor vista da cidade. Eu vejo você, viajante. Eu vou pulando para ficar... Você é o que Ford está esperando. Bem, ele não sabe quem está esperando. Ele acha que ele precisa de ajuda. É ela quem precisa. Você sabe. E você não. Eu sou Wallace. Eu disse isso ainda? Provavelmente. A vista, sabe? Você tem um caminho para andar. Você escolhe o primeiro passo aqui. Eu estou lendo rápido, tá? Estou pulando. Ah, um arquetipo. Um arquetipo. O médico se especializa em sobrevivência com cura aprimorada e eficácia de relíquia. O caçador se especializa em causar dano de longo alcance. Tiro de precisão e marcação de inimigos. O caçador pode aumentar a duração de suas perícias. Ok. O desafiante se especializa em combate curta distância. Não. O domador se especializa em trabalho com equipe. Também não. Cara, a gente vai ser caçador, hein? Sim. Isso faz muito sentido agora. Você está certo, claro. O seu caminho está esperando. Diga o Brabus e o McCabe que eu te enviamos. Eles têm o que você precisa. Eles têm o próximo passo na sua jornada. Tchau, viajante. Agora tem que falar com o Brabus. É, eu fui falando naquela hora e não precisava. Agora tem que achar esse Brabus aí. Cadê a... Aqui, o Brabus. O Brabus está para cá? Então, vamos lá. Eu fui falando com os cara, velho. E não precisava. Opa, a gente já ganhou umas novas proteções ali, hein? A gente já vai atualizar ela certinho. Vamos lá no Brabus. Bom, aqui eu já sei que eu não preciso ficar, então... E a menininha lá que a gente falou, vamos ver aqui, provavelmente a gente vai ganhar alguns itens também pra seguir a jornada, né? O Alice vai ser me ajudar com a minha jornada. Ok, então, o que é essa... jornada? Pode crer, mentindo. Mas é assim que eu sei que você não está mentindo. Ok. Então, eu ou seja, eu posso modificar sua arma. Eu acho que a gente vai pegar um martelinho, hein? Ah, moleque. Tiro curativo, dispara uma carga que explode ao entrar em contato com aliados. Curou 3% de sua vida. Ok. Dispara uma rajada de ar concentrada através de todos os alvos e dê até 8 metros causando 150 danos. Opa, gostei desse. Dispara uma granada de Straps que explode para o maior de 6 metros. Cara, por incrível que pareça, eu vou pegar essa. Isso, isso deveria ajudar com qualquer jornada que ele te viu. Então, estamos terminados aqui, certo? Ou eu... Oh, é... Tá. Estamos terminados aqui. Tchum, que a gente está cada vez mais... Oh, brabos aí, ó. Você parece que você precisa de um chute. O gargão que fala com a roda? Eu não acredito que ele fosse mais específico. Tchum, certo. O gargão é louco, mas ele não está... Se ele me perguntar, você diz ele que eu vou... Ah, o Riggs vai abrir a minha mão se eu não me enviar o meu ex, não é? Ok, vá ver o Riggs, então. Dê-me que ele pode fazer o que o diabo ele quer. Ah, o que eu posso fazer para você? Eu não acredito que ele fosse mais específico sobre o porquê. Certo, bem, eu tenho um foco, come pra mim, se você nunca precisar. Beleza. Então, a gente vai melhorar. Eu vou pegar essa aqui, a rápida, vou melhorar ela. Pronto, chum. Forge. O Forge... O Forge... Tá onde? Brabos... Fica acostumando aqui. O Forge é o Veion lá em cima? Não. Cadê o Forge... Cadê o Forge? Será que ele está aqui? É, ele está lá na... Na área externa já, ele quer que a gente avance. Então, vamos ver lá. É para cá? Ah, é para o outro lado. Eu vou falar com mais ninguém, a não ser que o jogo mesmo me pede. Bom, antes de a gente continuar aqui... Vamos ver aqui, personagem, né? É... 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 Mesma coisa, mano. Ou não ganhamos nada? Ok. Olha aí que a gente está é melhor. A gente está é melhor, hein? Mano, vou continuar com essa, na moral. Marca de caçador. Marca de caçador. Ok. Armas. Facãozinho. Arminhar rápida. Bom, a gente vai... É com isso mesmo, gente. Oh, caramba. Relíquia nenhuma. Colar nenhum amuleto. Também não. Bora falar com o Forte. Ok. Sim, vamos. Não, não. Vamos. Vamos. . 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 Este era um local de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Nós fizemos coisas aqui que ninguém nunca pensou. Nem antes, nem desde. Para toda a nossa poderosa, nós não sabíamos o que as estonas realmente eram. O cara estava muito tarde. As estonas? As estonas de estonas de mundo. Os cristais gigantes que nos permitiam ver em outros mundos. Até viajar para eles. Beleza. Bom, galera, então a gente vai finalizando por aqui. Porque aqui já provavelmente começam vários lugares para poder estar explorando. E a gameplay ficaria muito distante, muito longa. Então a gente vai fazendo ela por partes. Beleza? Então vamos ver como é o sistema de salvar aqui. Deixa eu ver se tem como... Sair para o menu principal. Vamos ver se é isso. Opções... Não é. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Vamos ver se a gente clicar que a gente volta onde a gente estava. Que é lá no... E beleza, galera. Então... É isso mesmo, tá? A gente volta aqui no mesmo lugar. Isso é excelente. Então a gente vai finalizando por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Qualquer dúvida deixem nos comentários. Estamos juntos. Valeu. Até mais. E... Tchau, galera. Va... Leu. O Worldstone.